Oi pessoal, estou aqui com mais uma receitinha pra vocês. Dessa vez é um mousse de maracujá. Uma delícia, gente, eu confesso pra vocês que é uma das minhas sobremesas favoritas. Além de ficar uma delícia, ela é super fácil de ser feita, fica muito cremosa. Fiquem agora com a receita. Então nós iremos precisar de maracujá, eu tenho aqui três maracujás, uma caixinha de creme de leite e uma lata de leite condensado. Nós vamos começar aqui coando o maracujá. Eu gosto de tirar a polpa dele assim. Coloca aqui numa peneira e vai descendo, olha. Eu não gosto de ficar batendo no liquidificador, porque senão vai ficar muito pozinho, né, da semente. Então dessa maneira aqui que eu gosto de tirar. Essa parte aqui é uma parte mais chatinha e tal, mas eu prefiro fazer assim. É cada um faz aí do seu jeito. Vou passando aqui a colher e o suco vai descendo aqui embaixo, olha, tá vendo? Cada um tem um jeito de fazer. Eu prefiro assim, pra não ficar muito pó. Mas agora, quando não tá saindo assim a polpa facinha, eu coloco ele no liquidificador, eu coloco só naquela função pulsar, sabe? Só mesmo pra tirar essa polpa. Porque se ficar colocando água também pra bater, o mousse não vai ficar com consistência. Eu coloco aqui três maracujás, mas o maracujá também é a gosto, né? Eu coloco primeiro o leite condensado e o creme de leite pra bater. E depois eu vou acrescentando o maracujá até ficar no gosto que eu quero. Pode ser que sobre o maracujá aqui e pode ser que falte também. Eu tenho outro ali pra completar. Eu vou terminar de fazer aqui e já mostro pra vocês, tá? Vamos colocar aqui o leite condensado. O creme de leite aqui. Eu gosto de cortar ele assim, olha. Porque aí ele já sai todo sem ficar nada aqui dentro, olha. Tá vendo? Agora eu vou bater só o leite condensado com o creme de leite. Depois que já estiver tudo misturado, eu vou acrescentando o maracujá aos poucos. Aqui está o suco, né? Do maracujá, só o maracujá mesmo que eu extraí aqui. Não coloquei água nem nada. E eu vou ligar de novo o liquidificador e acrescentando aos poucos, tá bom? Vou colocar o mousse aqui. Olha só a textura que ele fica, gente. E eu não coloco gelatina, tá bom? Eu gosto de fazer sem gelatina. E eu gosto também de colocar assim nessas porções individuais de uma vez já. Olha só, pessoal. Fica bem amarelinho, olha. E eu só coloco esses três ingredientes mesmo, ó. Agora, se vocês quiserem enfeitar. Olha só, pessoal, me rendeu cinco tacinhas aqui bem cheias, olha. Eu coloquei aqui umas sementinhas pra enfeitar. Agora eu vou levar pra geladeira. Depois que gelar, eu volto pra mostrar pra vocês a cremosidade que ficou esse mousse, tá bom? Bom, pessoal, já estou aqui com a sobremesa prontinha, né? Já vou até começar a comer ela aqui. Pessoal, fica perfeita. Podem fazer. Está uma delícia e super cremosa. Eu espero que vocês tenham gostado. Se gostarem, curtam e compartilhem o vídeo. Um grande abraço. Fiquem com Deus e até mais. Fiquem com Deus e até mais.